princesas e princesas no vídeo de hoje eu venho mostrar pra vocês as prontas entregas que eu tenho em crochê olha aí que quanta diversidade de coisas que eu tenho gente eu vou mostrar de um por um desculpa vou mostrar de um por um pra vocês verem e vou explicar pra vocês o que eu falei na live as embalagens que muda tudo certo olha isso aqui eu tenho bastante gorrinhos correm os personalizados esse aqui já tá em clima de natal veste até dois anos ó esse aqui do sapinho também veste até dois anos olha isso esse aqui é do michael losowski do monstros s a ele é de um a quatro meses esse aqui da ursinha ele veste até dois anos também tá esse do brasil com pompom também veste até dois anos tá esse aqui é pra recém-nascido veste de um a quatro meses é o gorrinho ea luvinha tá aqui a luvinha é o kit borrinho e luvinha esse é só o gorrinho também é só o gorrinho marrom e pink ó aí aqui sapatinhos até seis meses esse de recém-nascido há seis meses suplás e porta copos aí aqui tem mais um kitzinho ó de gorro um gorrinho recém-nascido também luvinha e sandalinha e esse é o kitzinho que a gente preparou tá aqui também tem outro kitzinho pra cá que combina também ó outra rasteirinha aí temos essas botinhas ó essas botinhas aqui essa que veste até dez meses essa até seis meses a rasteirinha veste até seis meses também aí aqui tem mais botinha que é recém-nascido até quatro meses aqui vai até seis meses também as botinhas mais linda que a outra outra e essa sandalinha que tem ensinando no canal né a sandalinha flowers a rasteirinha dedinho também tem ensinando no canal tá aqui outra ó e mais uma botinha recém-nascido veste até quatro meses ó e essa calcinha maravilhosa olha isso calcinha belíssima meu amor para sua neném aí sair arrasando com essa tiara aqui olha que top tudo a pronta entrega aqui ó tá e lembra que eu falei na live que as pessoas se interessam por etiqueta ó lembra que eu falei na live da embalagem zinha ó sempre eu compro essa embalagem e eu boto a minha logomarca e quando a pessoa paga ainda do atelizinha que lindo né já está tem ensinando aí no canal também temos o verde para combinar com esse kit maravilhoso e é isso essas são minhas prontas entregas tudo com precinho maravilhoso tá também faço por encomendas tô fazendo ali umas peças maravilhosas que em breve eu trago o passo a passo para vocês eu não tenho muita diversidade para cozinha porque eu só faço por encomenda mas em breve ano que vem no caso né em 2020 eu vou estar preparando jogo de banheiro jogo de cozinha pano de prato vou estar preparando muita coisa vou estar fazendo cropped e deixando preparado já para só no ponto de vender e é isso gostaram se gostou já deixa o seu like se inscreve no canal se você já inscrita seja muito bem vinda ou bem vindo né porque temos homens nas nossas nas nossas redes né e é isso mostrando um pouco do meu preparado pra vocês eu mostrei aqui o suplá e o porta copo mostrei né prontinho um beijo no coração de cada um que deus abençoe bastante e até o próximo vídeo que será uma vídeo aula tá beijão e aí 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 e aí